Ah, eu não ia ficar gravando vídeo pra caramba, cara, puta que pariu, eu não quero gravar vídeo, cara, eu tenho N outras coisas pra fazer, cara, mas aí vem escrito meu falando de groselha que o Ian tá falando, né, na internet, deixa eu até abrir aqui, cara, e olha o que que esse cara fala, cara, não, vem, vamos lá, vai, uma coisa de cada vez. Não existe aluguel na Coreia. Sabe o que também não existe na Coreia? Imposto. Não existe impostos na Coreia, porque a Coreia conseguiu chegar num estágio de desenvolvimento da sua economia, que não é mais necessário enxugar a liquidez da economia com impostos. Tá, sabe que um dos mecanismos menos efetivos pra reduzir a liquidez da economia não são os impostos, né? São dois. Operação de open market no mercado financeiro com compra e venda de títulos públicos, quando o Estado vende, o Banco Central coloca a venda de títulos de dívida pública, ele está pegando dinheiro, então tirando liquidez do mercado, e quando ele vem, quando ele compra esses títulos de dívida pública, ele tá jogando liquidez no mercado. É só pensar naquela ideiazinha lá do FCR de fluxo do ativo, no caso, né, seria fluxo real, né, mas nesse caso o fluxo do ativo e o fluxo monetário, né. Então, pra onde vai o fluxo monetário, se ele for recolhido pelo Estado ou pelo Banco Central, ele vai estar enxugando liquidez. Se ele for lançado pro mercado, ele vai estar aumentando a liquidez. Economia monetária, né. E outro instrumento de política monetária, eu tinha anotado tudo certinho, depois eu posso pegar, que também é muito utilizado, são os depósitos compulsórios nos caixas dos bancos centrais, no qual você tem os bancos comerciais colocando dinheiro, um percentual nos seus depósitos, né, nos caixas do Banco Central. Se você aumenta o compulsório, você reduz a liquidez bancária, que é onde tá a maior parte da concentração de dinheiro, porque a gente usa, em maior parte, moeda escritural. Então, não. Não é a tributação que tira liquidez do mercado, até porque a tributação depois é revertida em gastos públicos. Então, não, não funciona. Esse negócio de... A maior mentira que existe é que a política fiscal, no sentido... Sim, você contrai a atividade econômica, mas que ela é o principal instrumento de política monetária, né, pra tirar liquidez do mercado, é completamente falso. E também, pra colocar liquidez no mercado, são, inclusive, os depósitos à vista dos bancos, né, dos bancos comerciais. Até mais do que o Banco Central. O Banco Central estabelece uma meta da Selic de liquidez, e ele persegue a meta da Selic com os instrumentos de política monetária, né. Por isso que tem a Selic Meta e a Selic Overnight. A Selic Overnight é a Selic efetiva, e a Selic Meta é a meta definida nos comitês do Copom. Porque agora, acho que tá 13,75 e se manteve nesse mesmo patamar. Então, a ideia é caminhar em direção a isso. Como se sustenta esse país que não tem... ninguém tá pagando aluguel e não tem imposto? Como é que isso fica em pé? A questão é a seguinte. O Estado não é financiado por impostos. E isso é uma das grandes falácias que a economia liberal prega. E outra, não é economia liberal. Tanto liberais quanto intervencionistas defendem essa posição. Porque, simplesmente, é uma análise da realidade, tá? Então, é que o foda que o Ian, como um marxista, ele pensa em termos polilogistas. Então, na mente dele, tudo que não é marxista é liberal. Entende? É a mente binária, né. O cara tem dois neurônios, então um neurônio é pra um e um neurônio é pra outro. Não consegue pensar fora disso. Até porque capitalismo pra esses caras inclui intervencionismo também. Então, que já é um conceito por si só falho, né. Então, isso explica, né, o pensamento binário deles. Eles são muito... O Ian, eu tenho certeza, porque eu já vi outras declarações dele. Ele não sabe nada de macroeconomia. Nada. Macroeconomia, pra ele, ele é completamente ignorante. O João Carvalho, provavelmente, também não sabe. Mas o Ian, ele é... Nossa, ele nunca abriu um livro do Blancard na vida, cara. Eu tenho... Eu falo... Eu falo com certeza isso daí, cara. De que nossos impostos financiam o Estado. Isso não é verdade, né. Nossos... É, esse cara realmente nunca pegou um livro de monetário, um livro de macroeconomia, cara. Sinceramente. Não sabe nada do sistema financeiro nacional. O Estado não precisa dos nossos impostos. Por quê? Então, por que que a gente tem uma carga tributária complexa e alta? Não em relação aos outros países, porque a carga tributária de todos os países em geral é alta. Não faz sentido. Não faz sentido. Primeiro. Quando você paga impostos, você paga em real, né. Você paga os seus impostos em real. Ah, acho que é isso daqui que os caras falaram. Da onde vem esses reais? Do Estado? Não. Os reais, eles são emitidos pelo Banco Central do Brasil. E pelos bancos comerciais. Pelos bancos comerciais. A maior parte do dinheiro que a gente usa é por banco comercial. Eu acabei de falar. Depósitos à vista. Economia monetária. Economia monetária. Isso não é a escola austríaca. Isso não é anarcocapitalismo. Economia monetária. Prossigamos. O Estado emite. O Estado emite todos os dias, tá? Não. Quem emite a maior parte da liquidez monetária do Brasil é dos bancos comerciais. E o Banco Central é um órgão independente no Brasil do governo federal. Ele é um órgão do Estado, mas ele é um órgão independente do governo federal que seta a taxa selic. Ele só determina a taxa de juros e usa os instrumentos para controle de liquidez. A maior parte da liquidez bancária e financeira que nós temos são dos bancos comerciais. Principalmente em moeda escritural, que é a moeda mais utilizada. Moeda bancária, que é a moeda mais utilizada no Brasil. A gente usa moeda digital. A gente não usa dinheiro físico. A maior parte das pessoas. O Estado emite e destrói a moeda o tempo todo. Não destrói. Ele tira a liquidez e deixa nos caixas do Banco Central. E não é o Estado. É o Banco Central e principalmente os bancos comerciais, que não é o Estado, cara. Meu Deus, cara. Que ignorância de economia, cara. De macroeconomia e economia monetária, cara. Isso daí é consenso entre keynesiano, desenvolvimentista, tudo, cara. Esses caras vivem em outro planeta. Vivem em outro planeta, cara. Eles não sabem nada de economia. É impressionante, cara. A condição sine qua non do cara ser esquerdista. Principalmente o cara ser... Porque ele pode ser um esquerdista da macroeconomia. Por Ciro Gomes, esses caras. MMT e afins. Mas, cara, o marxista, cara. Médio, do Brasil. Não estou falando Eleutério Prado. Eleutério Prado está em faculdade de economia. Eleutério Prado é inteligente pra caramba. Mas, cara. A condição desses caras é ser uns completos ignorantes. Em matérias fundamentais de economia, cara. Em matérias, assim, que são fundamentadas nas políticas que são praticadas pelos bancos, assim, no Brasil e mundo afora, cara. Do sistema financeiro nacional, cara. Isso é básico. E é matéria que tem em concurso, cara. Em concurso público, cara. O cara está falando groselha disso. Você vê o nível desses caras, velho? E tem... Os caras acham que esses caras são um gênio, cara. Pelo amor de Deus, cara. Falando que economia liberal. Isso é consenso entre heterodoxo e inflacionista, ortodoxo, que também é intervencionista em menor grau. Ancap... Não é ancap. Ancap não... A maioria dos ancapem da internet, você sabe de comigo. Austríaco. Cara... Olha o nível de ultrassimplificação da realidade da ideologia, cara. A palpitagem que esse cara faz, cara. A maior parte... Pasmem. A maior parte da emissão monetária nacional vem de bancos comerciais. Bancos comerciais. Claro, o Banco Central coloca as regras e tudo mais. Multiplicador bancário, o keynesiano, o... As reservas fracionárias. Mas são os bancos comerciais, cara. Como assim, velho? Então, para que existam reais em circulação, para que você possa pagar os seus impostos em reais, o Estado tem que primeiro emitir esses reais. E mesmo que isso fosse correto, O que ele vai falar, não se segue logicamente disso. Tá bom? Que já me falaram. Então, primeiro o Estado emite. Depois ele cobra. Pega de volta depois. O Estado primeiro emite a moeda fiduciária. Que é a moeda... Aí o... Porra, coitado. O Petri não sabe de economia. Ele acha que isso que ele está falando é genial. É... Que é a moeda baseada em confiança, né? No Estado. Emite essa moeda. A única coisa que ele falou certo até agora foi isso. Porque a moeda fiduciária é baseada em confiança. Mas já errou porque não é no Estado, é no Banco Central. Que é a autoridade monetária. Prossigamos. E para garantir que essa moeda esteja em circulação e seja aceita, um dos mecanismos é o próprio imposto. Por que você... Não, é o curso legal forçado, não é o imposto. Você usa o real e não usa, sei lá, quanzas, sabe? Não usa garrafas de água para pagar. Porque o Estado te cobre impostos em reais. Não, porque tem curso legal forçado. Curso legal forçado e impostos são com coisas completamente diferentes, cara. Meu Deus, esse cara... Ian, você é um asno, cara. Você é um asno. Desculpa. Não é ad hominem porque isso daqui é um comentário e é a conclusão do que a gente analisou até agora, cara. Você é um asno. Não é possível, cara. Não é possível. Se eu pegar isso daqui, pegar o meu pai que é economista ortodoxo mainstream e botar ele para ouvir comigo, ele vai me dar razão. Ele vai falar que você é um animal. Puta que pariu. Você não usa outro padrão monetário, tipo divisa, moeda de outros... Por causa do curso legal forçado. Não tem nada a ver com o imposto. O imposto é cobrado em reais porque o padrão monetário nacional é em reais. E não o contrário. Eu sei que, né, dentro do materialismo ontológico marxista, que acha que a realidade sensorial é a única realidade que existe, vocês fazem várias inversões, mas isso daí é simplesmente burrice. É burrice. É burrice. Não tem outra palavra. Desculpa. Então ele força essa moeda a estar em circulação. Nossa, esse cara é... Isso é um mecanismo. É, aí agora eu falo do curso legal forçado como uma identidade da tributação. Não é, não é, não é, não é. É ilógico pensar dessa forma. O Estado cobra impostos para enxugar a liquidez da economia. De novo, não é o principal mecanismo de política monetária. O Estado prefere operações de open market a alterar a tributação. A carga tributária, ela é complexa e tudo mais, ela tributa muito mais consumo, é regressiva, até porque você ganha em quantidade, né, porque a elasticidade tributária é menor nas camadas mais baixas da população, por isso que para ele é mais vantajoso tributar consumo. E a tributação de consumo, aliás, todo o código tributário, ele é fixo. Ele pode reduzir a alíquotas, mas não a estrutura tributária. Mas até aí o ponto do IA também poderia se manter. Mas o Estado aumenta ou diminui impostos como políticas fiscais expansivas ou regressivas, que tem o intuito de alterar a atividade econômica. A liquidez propriamente dita, se pensar unicamente na liquidez, esses mecanismos que eu citei, que visam atingir a meta da Selic, que primeiro você tem que ter a meta da Selic, que é determinada pelo Banco Central, são perseguidas, às vezes até mesmo durante uma expansão fiscal, pelos instrumentos do Banco Central de controle de liquidez, que é independente. Você entende, não é? É um nível de desconhecimento básico de economia monetária em vários níveis. E fiscal também, macroeconomia, macroeconomia, mas principalmente economia monetária, que é risível, cara. É risível. E aí tem outro problema, que é um problema lógico, que é o seguinte. A emissão monetária, mesmo que fosse o caso, que fosse o Estado que emitisse moeda, não implica em propriedade monetária. Assim como você faz produtos para venda e você não pede eles de volta só porque você produziu aqueles produtos. Assim como você vende seu trabalho, aí eu não vou entrar nessa brisa aí da teoria do valor, porque eu tenho que ficar me repetindo, repetindo o argumento complexo e pegando a bibliografia e não sei o que. Valor do trabalho, teoria já refutada por N motivos. Quem quiser saber, eu tenho umas notas sobre a teoria do valor econômico, mostrando que a utilidade marginal também cheguei à conclusão espantosa de que a utilidade marginal é uma relação antinômica entre a objetividade da limitação dos recursos e a importância subjetiva atribuída ao nexo causal entre o emprego do meio, do bem econômico e a consecução do fim. Então, essa parte, toda essa parte chata, não sei o que, você já tem umas anotações lá que eu fiz lá no Medium, link aí na descrição do meu Medium, procurei notas sobre utilidade marginal do valor econômico. Acho que é isso. Mas, enfim, a emissão monetária, a oferta monetária, não implica em propriedade monetária, a partir do momento que essa liquidez é entregue. E segundo, que é pior ainda para o argumento dele, a maior parte da liquidez do sistema financeiro nacional é emitida por bancos comerciais. É emitida por bancos comerciais. Isso daí é consenso em macroeconomia, não é só o liberal, não é só o ortodoxo. Porque para ele, o marxista, tudo que não é marxista é liberal, tudo que não é socialista é liberal. Mas, enfim... Cara... Para tirar moeda de circulação. Ah, desculpa, mano. Não vou meter 2x aqui, senão eu vou ficar até amanhã. Desculpa. Eu vou aumentar a gravidade... Puta, que pariu, velho. Ainda parece o faz o L. Olha o L aqui, olha. Faz o L, faz o L. Chega, chega. Eu vou passar aqui essa propaganda aqui da Haddad. Não, o foda é o seguinte. Eu não quero cortar o vídeo, mas esse cara mete propaganda no vídeo do... Já deu. Vamos lá, vai. Eu tô tão... Perplexo, mano. Que eu sabia que ia vir merda, mas é muita merda, cara. Cara, ele não tem fonte nenhuma disso que ele tá falando, cara. Tanto não tem fonte nenhuma quanto ele já falou um monte de groselha já sobre o sistema financeiro. Não, tá rápido demais o que eu ia estar falando, mas basicamente ele disse que o Estado emite e destrói moeda o tempo todo. Cara, eu nunca vi isso em manual nenhum, velho. Pode ser até que isso exista, assim, em termos de os cofres do Banco Central, tudo mais. É que, assim, você tem o... Você tem o depósito compulsório e além do depósito compulsório, você tem a taxa de redesconto, que é uma taxa de empréstimo do Banco Central para os outros bancos. E você também tem uma regulamentação do Banco Central, que eles têm que fechar no positivo, aí tem a taxa de CDI, que é o depósito interbancário e tal. Mas, cara, eu não vi isso em nenhum manual, nem de macro, nem nas aulas. Eu realmente duvido muito que isso seja o caso. Posso estar errado, lógico. Nessa questão dele destruir moeda, mas, assim, eu não sei quais são as fontes dele. Eu acho que as fontes dele é o grupo marxista do Zap, cara. É realmente o mesmo, cara. Realmente o mesmo. Tem aquele meme de marxista ser terraplanista econômico, mas, assim, o Ian reforça muito essa tese. Muito. Se a gente não tem a moeda lá, a gente não consegue pagar. A gente não consegue emitir. Mas, se tivesse uma máquina de dinheiro... O Estado emite. O Estado pode emitir moeda. Ele tem a capacidade de emitir. E, inclusive... Não é Estado, é o Banco Central. E tem a lei de austeridade fiscal também. O Banco Central não pode financiar a dívida pública. Ele pode fazer as operações de um per-market, mas ele não pode diretamente financiar a dívida pública. Essa coisa de que a expansão da moeda é algo ruim para a economia é uma coisa que não se verifica, porque... Está errado também, porque os efeitos são bons só no curto prazo. Vejam a parte de teoria do capital. A própria dinâmica da expansão do capitalismo demanda uma moeda que consiga se expandir também. Expansão da moeda e imprimir dinheiro. Não, mas ele está sendo... Ele está hiper simplificando as coisas. Porque é o seguinte. A oferta monetária, eu não estou dizendo que ela deva se manter estática para o resto da vida. Mas a expansão monetária, ela deve ser acompanhada pelas variações na demanda por moeda. Que nada mais é que um entesouramento. Não é necessariamente um entesouramento. Mas é a poupança monetária. Reter moeda, mas não indefinidamente. O próprio Marx chama isso de acumulação demente. Que é você segurar a moeda sem reinvestir. Ele fala que naquele modelo lá dele, mercadoria, dinheiro e mercadoria, a moeda tem que circular para se replicar. Aí dentro do sistema financeiro, você vai ter um aumento e acumulação do capital. A moeda vira capital, mas para a moeda virar capital, ela tem que circular. Enfim, mas isso daí não tem nada a ver com política monetária expansiva. Isso daí, o capitalismo... Eu já rejeito o conceito de capitalismo, tá? Mas a economia de mercado, ela vai precisar realmente expandir a oferta monetária, mas essa oferta monetária tem que acompanhar a economia real. Os aumentos de produtividade da economia real. Porque se você tem um aumento da oferta monetária, que não seja acompanhado pela redução da preferência temporal, isso é um aumento de poupança, você vai criar uma distorção entre a capacidade de esperar e disponibilizar recursos para expandir a produção por parte da demanda com a duração dos projetos dos capitalistas. E os capitalistas, aqui eu não estou falando no termo classista marxista, mas os capitalistas sendo aqueles que investem os recursos monetários e não monetários emprestados e os não monetários poupados no processo produtivo. Isso eu estou sendo simplista também, tá? Eu não estou entrando na questão da estrutura de capital e as suas dimensões e interligações e não sei o que, bens de produção heterogêneos, não. Sendo extremamente simplista. Porque isso daqui é uma falácia. De expandir a base monetária, né? Ampliar a quantidade de modificação. Tá, e isso daqui não é necessariamente a base monetária. Ele está usando o mesmo termo do Rothbard, mas na verdade não é necessariamente a base monetária, que é a high-powered money. O agregado monetário que vai se alterar depende dos instrumentos e da liquidez dos ativos que eles estão manipulando, tá? Não é necessariamente a base monetária também. Sigamos. Pera aí. A expansão do capital demanda essa expansão da moeda, por si só. E nesse momento deve ter um monte de economista liberal tirando a calça pela cabeça, né? Não. Eu não sou liberal no sentido de iluminismo, não sei o que, bababá, mas economista de livre mercado, digamos assim, porque é a forma que ele realmente entende. Mas, não. Tá em pleno acordo com o que eu acabei de falar. Mas, é claro, né? O ignorante aí está sendo nosso, inovador. Porque muita gente ainda defende com incidência que sim, o Estado é financiado pela moeda. Desculpa, o Estado é financiado pelos impostos. E não é, tá, gente? Isso não se verifica. Isso não faz o menor sentido. O Estado... Mano, mas eles... Faltou todas as finanças públicas até agora. Cara, o Estado, pra manter a máquina pública, ele precisa tirar rendimento de algum lugar. Se você quiser dar a entender uma MMT de que, não, o Estado que emite a sua própria moeda nunca vai quebrar internamente, ele vai gerar inflação. E isso não é uma coisinha que, como dizem os desenvolvimentistas, é menor, só vai gerar inflação. Isso é um problema. Porque você está correndo o poder de compra e taxando principalmente os mais pobres, assim como a tributação regressiva do consumo. Porque quem tem menor renda, em termos nominais, vai sofrer mais com a queda da renda real. E vai se beneficiar mais com o aumento da renda real. Na verdade, eu diria realmente que o aumento da renda real beneficia ainda mais também os ricos, mas também beneficia muitos pobres, porque aumenta seu poder de compra. Então, que ele não se financia de impostos. Alguns chamam até a inflação como mecanismo de financiamento do Estado, como imposto inflacionário também. Depende, também depende da definição dos termos. Eu não sei se a gente realmente pode utilizar essa terminologia. Mas que ele não depende de impostos, principalmente em um país com uma lei de autoridade fiscal, o Estado se financia por impostos e dívida pública, títulos de dívida pública. Agora, qual mais seria o mecanismo pelo qual ele faria isso? Eu realmente não faço ideia, porque o Banco Central não é permitido, através de política monetária, financiar a dívida pública. No Brasil, pelo menos assim. Tá, então ele realmente tá falando da questão do... Da questão da... Da MMT. É MMT isso daí, mas a MMT não segue, cara. É só olhar lá o... O texto lá da Economia Mainstream, o Fávaro já deixa isso bem claro. Os porquês. Ele fala da diferença entre restrição orçamentária e restrição financeira. A Coreia é uma economia que se sustenta sem impostos, porque ela não precisa de impostos pra se sustentar. Não é assim que a economia do Estado funciona. Mas qual Coreia? Ele tá falando Coreia do Norte, cara? Para mais informações sobre a Coreia do Norte, veja um capítulo de socialismo amargo sobre a Coreia do Norte, porque eu... O Ian, cara, ele tem essa mania de historiador que... De simplificar os fenômenos. Porque eu acho que ele só... Ele é igual o Tomás Juliano. O Tomás Juliano é a versão dele de direita. Que ele só decora os exemplos históricos e faz uma análise superficial das coisas e joga de exemplo ketchup. Que ele não tem a responsabilidade nenhuma de fazer uma regressão linear econométrica pra mostrar se isso realmente se segue ou se existem variáveis emitidas ou se realmente o que ele está dizendo implica em um bom desempenho econômico. Né? Aí que tá. É muita irresponsabilidade. É muita irresponsabilidade epistemológica desse cara. E isso daí já é um erro mais cascudo na parte de filosofia. Mas o cara não sabe economia monetária básica. Macroeconomia básica. Macroeconomia é assim, tipo... Terreno comum entre economistas. Não é coisa de liberal, não é coisa de austríaco, não é coisa de ancap, não é coisa de libertinca. É terreno comum de economistas lá dos caras que estão na discussão séria mesmo, em paper, sabe? Quer dizer, como é que? Um pime o dinheiro e usa ele, não é isso? Sim, e aí como boa parte da... Ô, mano. Eu não vou fazer comentários maldosos sobre a aparência do Ian. Porque... Eu não sei porque as pessoas que têm nariz grande tendem a falar com a voz mais anasalada. Eu queria estudar o porquê disso. Por exemplo, a circulação de mercadorias passa pelo aparato estatal. Quando você compra alguma coisa no mercado, o dinheiro volta pro Estado. Então, a... Ah, isso é um imposto, não? Mas assim... Não, eu tô me confundindo todo agora. Não tô entendendo essa... Como que a Coreia enxuga... É, tá se confundindo porque o cara não tem lógica nenhuma, né? Por exemplo, como que a Coreia enxuga a... Porque se você for jogando moeda, né? E deixar a circulação sem recolher, aí isso pode dar um choque de demanda, né? A questão é... Pera aí, calma. Que eu me perdi aqui. E deixar a circulação sem recolher, aí isso pode dar um choque de demanda, né? Tá, então eu tô falando de choque heterodoxo. Pelo que eu tô entendendo. Certo? Se ele não controla a liquidez, ele vai ter um aumento do consumo. Sobre consumo. E isso gera inflação. Acredito que é isso que ele quer dizer. A questão é... Quando você vai no mercado da Coreia... Se fosse isso, então... Isso tá correto. Até aí. Tá? Essa moeda muitas vezes volta pro Estado porque o mercado é gerenciado por uma parada estatal. Ah, porque ela mesmo produz a parada, então... Ela é o dono da Coreia. Ah, não tem direito. Ou a parte dos mercados são estatais, sabe? E aí quando você vai no mercado comprar, você... O cara tá falando, então, que quer dizer que a Coreia do Norte ela tem um sistema igual o de videogame que você pega e destrói a liquidez do sistema financeiro com a compra das pessoas. Paga essa moeda pro... Esqueci qual que é a moeda da Coreia agora. Você paga essa moeda pro mercado, essa moeda volta pro Estado. E aí é a mesma coisa, sabe? De recolhimento, destruição e emissão de moeda. Mas a ideia é... Dá pra gente chegar numa economia que tem uma estrutura que não cobre impostos. No caso da União Soviética, eles não conseguiram chegar nesse estágio de desenvolvimento. Mas aí é se tudo for produzido pelo Estado. Não necessariamente se for produzido pelo Estado. Sem nada... Ah, mano, pelo amor de Deus, velho. Depois de tanta comercial... O Petri vai tomando o cu, cara. Que eu... Que já deu, né, cara? Já deu, né? Ele não vai... Ir muito longe disso. Cara, o Ian é foda, velho. Ian realmente... Tá de parabéns. Ele com a totalidade dos livros da Escola Austríaca se resume a um manual encape... Que é a versão encape do Manifesto Comunista. E o... E o outro que falou que leu tudo. E não, isso daqui, cara. Nossa, isso daqui é... Meu Deus do céu, cara. Meu Deus do céu, cara. Não, só nunca pegou um livro de Escola Austríaca. No máximo, o livretinho do Roth. Eu acho que eu tenho o Anatomia do Estado aqui. Quer ver? Eu vou até fechar aqui a câmera. Pra vocês verem a finura do Anatomia do Estado. Tá? Eu não vou ficar pegando os outros livros porque eu vou desmantelar todas as minhas... Como é que fala? A Anatomia do Estado não tá aqui, não, cara. Acho que eu coloquei ele em outro lugar. Mas eu vou pegar, tipo... Vai, o Ent é a Essência do Aquino, ok? Que é um... Que é um livro, assim, que... Também é fino, mas ele é muito mais profundo. Tipo, o Anatomia do Estado é dessa finura aqui. Mais ou menos, tá? Não é muito maior que isso, não. Isso é tudo que o cara leu de Escola Austríaca, sabe? De Escola Austríaca e, na moral, de Economia. Aquilo não é nenhum livro de Economia. Nenhum livro de Escola Austríaca. É um livro sobre política do Rothbard. Não é nem o principal livro dele sobre política, que tem o... O Ética da Liberdade, tem o Manifesto Libertário também. Cara, tem um monte de calhamaço que eu tô, inclusive, olhando agora aqui da Escola Austríaca, cara. Mano, esses caras com certeza não leram, cara. Mas é impressionante o nível de palpitagem do ser humano, cara. O nível que o ser humano pode chegar de palpitagem. Eu vou finalizar esse vídeo aqui. Eu já tô gastando muito tempo com esses caras. Eu perco 5 pontos de QI a cada vez que o Ian abre a boca. Então, se inscreva no canal, ative o sino das notificações e vão ler livros e passar menos tempo ouvindo comunista de internet. Abraço.